Afinal, o termogênico funciona ou não funciona? Os termogênicos são substâncias normalmente que contêm cafeína. A cafeína é um estimulante natural e a gente pode encontrar em plantas como café, guaraná, chá verde e que promete estimular o nosso cérebro. E o que a cafeína faz? Ela bloqueia a adenosina. A adenosina é uma substância que faz a gente se sentir sonolento. E quando ela bloqueia a adenosina, ela nos deixa mais alertas, mais ativos. Tanto que tem gente que usa café para estudar, por exemplo, que realmente tu vai ficar mais ativo com café. Qual é a questão que a cafeína tem? Ela aumenta essa ativação, então libera mais neurotransmissores, dopamina e noradrenalina. E o que isso tem a ver com treino, com treinar, com gastar energia? Alguns estudos mostram que a cafeína pode realmente aumentar um pouco o metabolismo, mas assim, não é tudo isso, tá? Ele realmente aumenta a nossa frequência cardíaca. Quando eu aumento a frequência cardíaca, eu vou ter um gasto calórico maior. Mas quando eu comparo com fazer atividade física e se alimentar bem, esse ganho não é tão grande não, tá? Então é mais pela sensação. Eu falaria que é quase um efeito placebo, então eu acredito que vai me ajudar. Só que tem um problema. A cafeína aumenta o quê? A frequência cardíaca. E isso, pra muitas pessoas, pode desencadear sintomas de ansiedade. E especialmente em doses altas. As pessoas muitas vezes vão treinar no meio da tarde. Aí, ah, eu não tomo café, mas aí tomo um termogênico. Aí tem lá 400mg de cafeína. A pessoa começa a sentir taquicárdica, a boca começa a ficar seca, começa a ficar com a mão suada, fica inquieto por essa ativação excessiva. E pode ainda desencadear um ataque de pânico. Não é tão incomum, tá? Vez ou outra, paciente meu me manda mensagem que tomou termogênico e tá tendo um ataque de ansiedade. Então, pra pessoas que têm ansiedade, evitem o uso de termogênico. Especialmente se a tua ansiedade não tá controlada, porque a chance de isso dar ruim é muito grande. E como o benefício não é tão grande assim como promete, não vai arriscar, né? Acho que é melhor a gente ter mais qualidade de vida. Então, não é que está proibido, mas a gente precisa ter muito cuidado. E esse bloqueio da adenosina, ele pode impactar negativamente na minha arquitetura do sono. Então, mesmo que eu não tome na hora de dormir, eu posso ainda ter prejuízo desse bloqueio da adenosina. Então, não é que eu sou contra termogênico. Inclusive, como contei pra vocês, já até tomei termogênico. Mas o benefício não é tão grande assim. Então, quem tem ansiedade, evitar ao máximo. E cuidado também com os energéticos. Outro perigo. O pessoal vai pra festa, mistura com o álcool e acha que tudo certo. Não. Perigo. Se você faz algum tratamento, você tem que sempre conversar com o seu médico se você pode consumir energético, café. Tem, inclusive, medicações que têm interação com a cafeína. Então, tem que cuidar. Mas cuidado, porque pode sim desencadear a crise da ansiedade e alterar até a qualidade do nosso sono. Já tomou energético? Conta aqui como é que foi a experiência. Já teve um ataque de pânico depois de ter tomado o energético? Conta aqui que eu quero saber. E espero que seja tudo bem por aí agora. A gente se vê no próximo vídeo.